E aí pessoal, aqui quem tá falando é a Ani, bem-vindos a mais um vídeo e finalmente trazendo pra vocês um vídeo falando a respeito do novo reajuste da Editora Panini sobre os mangás, depois da vinheta. Antes de começar o vídeo, já peço pra vocês, deixa o like, se inscreve, como sempre peço aqui, pra poder incentivar o canal a crescer. E sem muitas delongas, eu sei que eu demorei muito pra trazer esse vídeo pra vocês. Na verdade a live foi na segunda-feira dessa semana, mas essa semana tem sido muito puxada, eu tenho feito muitas horas extras e acabou que eu só consegui gravar o vídeo mesmo hoje, quarta-feira, mas vocês vão estar assistindo na quinta-feira no caso. E nessa live da Panini, nós tivemos ali o anúncio de alguns volumes que vão chegar, alguns mangás novos, algumas reimpressões e também ao final da live tivemos ali o anúncio de um novo reajuste nos preços dos mangás. Antes de expressar a minha opinião a respeito, eu decidi primeiro trazer pra vocês quais que vão ser os títulos que vão sofrer algum reajuste, com certeza tem outros, mas eu vou fazer aqui uma lista meio que abreviada dos títulos principais. Os volumes mais simples e com menos páginas, como por exemplo o queridinho do pessoal que é Takagi-san, a Mestra das Pegadinhas, ele vai subir pra R$ 29,90, juntamente com os mangás que estão vindo pro Brasil em papel jornal. Os mangás mais simples, que são aqueles que tem um papel cartão, tem um papel ali off-white, que não tem nenhuma página colorida, eles vão subir pra R$ 33,90. Alguns desses são Alno Flag, Black Clover, Boruto, Mao, Chainsaw Man, Fire Force, Food Wars, Hell's Paradise, Jujutsu Kais e outros. Esses mangás que são mais simples vão pra os R$ 33,90, no caso não é R$ 29,90, pra R$ 33,90. Daí vamos pros mangás que possuem orelhas ou que possuem ali algum papel coché, esses mangás com detalhes mais simples, eles vão pra R$ 34,90. Alguns desses mangás são Ryo, Konosuba, Hanako-kun, Kaguya-sama, Dorohedoro e Beasters. Daí vamos pros mangás que possuem sobrecapa, sim, a sobrecapa agora influencia no preço do mangá, fazendo com que eles passem de R$ 29,90 pra R$ 35,90. Um mangá específico, que tem um formato específico, né, não temos ali muitos exemplos de formatos parecidos com o dele, é uma edição espécie de luxo, mas simples, seria o Jojo Bizarre Adventure, que vai passar a custar a partir de janeiro R$ 39,90. Agora citando pra vocês os mangás que não vão sofrer reajustes, temos ali Banana Fish, Dragon Ball, edição Kanzenban, capa dura, Sal e Una, Apreensão Mal Assombrada, também não vão sofrer reajustes. E eu acredito que alguns poucos volumes a mais, se vocês quiserem se informar melhor, acredito que vai ter no site da Panini, tem a própria live dela que vocês podem assistir. Mas agora, levando em consideração a minha opinião com relação a isso, eu meio que já esperava que pudéssemos ter um certo reajuste futuramente, não tão próximo, porque janeiro já tá aí. A minha esperança era que o reajuste fosse ali de pelo menos R$ 2,00, mas levando em consideração o reajuste anterior, que foi de R$ 22,90 pra R$ 29,90, meio que já era esperado realmente que o reajuste fosse esse. O que me leva novamente a um assunto que nós já comentamos aqui no canal, e também a minha opinião, que foi o que eu disse que ia falar após citar os volumes, que é o fato de que algumas coisas são adicionadas aos mangás de forma totalmente desnecessária, como por exemplo as páginas em papel coché, em Hanakokun. São páginas que não vão acrescentar nada a histórias, elas trazem uma certa beleza, porém, ao meu ver, são totalmente inúteis. Eu preferia mil vezes um marca página ou alguma outra coisa de brinde do que uma página em papel coché, eu acho realmente desnecessário. Isso me leva a ter mais certeza que vai ser esse um dos mangás que eu vou dropar, infelizmente não vai ser o único. Eu acredito que alguns mangás, os detalhes que possuem realmente abrilhantam a obra e fazem com que ela fique mais interessante fisicamente na nossa coleção, como por exemplo Beastars, com uma qualidade melhor, com verniz na capa, mas ao mesmo tempo eu acho que tudo isso é descartável quando começa a pesar demais no nosso bolso. Quando eu comecei a colecionar mangás, um volume meio tancô em papel jornal era R$3,50, e quando começaram a surgir os volumes tancôs eram R$9,90, e de repente cá estamos nós com o volume R$29,90 em papel jornal. É claro que muitas das minhas edições eu vou tentar manter, vou tentar continuar colecionando, mas outras já é certeza que eu vou dropar. Enquanto que lá fora você comprar mangás é basicamente um hobby de todos, em que você pode comprar 10, 15, 20 títulos e tá tudo bem, pode ler o mangá, comprar o mangá pra ver se você gosta. Enquanto que aqui recorrentemente, frequentemente nós temos que colocar na balança dois títulos bons, dois títulos muito bons, que já temos que ter às vezes até uma certa base de se queremos colecionar ou não, porque a gente não pode se dar o luxo de ter duas coleções, nós temos que escolher uma por conta do valor. E infelizmente vai ser o que eu vou ter que fazer, muitos dos títulos que eu coleciono eu vou ter que deixar pra manter outros que eu gosto. Fica realmente complicado colecionar, porque minha vida não é só de mangás, mangás são meu hobby, são minha paixão, porém, pelo menos a minha realidade, eu trabalho muito, eu ralo pra caramba, eu tenho contas de casa, eu tenho minhas coisas, meu dinheiro que eu tenho que guardar pra emergências e pra outras situações pessoais. A gente tem que decidir o que é prioridade, o que não é. É assim que as coisas têm que ser. O que vale a pena, o que não vale, realmente coloca na balança e ser crítico com isso. Então, a minha opinião a respeito é que esse reajuste, ele é sim muito alto. É uma situação complicada que a gente tem passado no Brasil, eu sei que tá tudo muito alto, tudo muito caro, tudo muito superfaturado. Infelizmente o nosso dinheiro não vale nada, a verdade é essa, nua e crua, a verdade é essa. Eu entendo o lado das editoras, é complicado ter que manter ali insumos, ter que comprar de fora, porque os insumos muitos não são produzidos aqui, tem que trazer de fora, tem que importar. Mas, acho que também temos uma leve solução, que seria tirar algumas coisas que são desnecessárias tecnicamente. Que são bonitas, porém desnecessárias, como por exemplo o papel coché em alguns mangás. Porque pelo menos ao meu ver, eu prefiro ver muitas pessoas lendo do que poucas com muito. Eu acho que muito mais interessante é a gente pegar o mangá e conseguir entregar pra várias pessoas, pra mais pessoas conhecerem, do que termos ali um pequeno grupo, um pequeníssimo grupo, comprando mangás de forma muito difícil, porque ainda assim, mesmo esses que vão permanecer comprando, eles vão ralar muito pra ter que conseguir esses mangás. Enfim, o fato é que não tem pra onde correr, realmente o que eu aconselho vocês é fazer a mesma coisa que eu vou fazer, é dosar mais uma vez, colocar na balança mais uma vez, o que vale a pena e o que não vale. Colecione aqueles mangás que vocês querem muito, que vocês amam, e não investam mais do que vocês podem. E é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo os comentários de vocês pra saber o que é que vocês acham a respeito dessa situação que nós estamos passando. E se vocês acham que temos uma possibilidade de melhora no futuro, não sei se isso vai acontecer. Mas, enfim, eu quero saber o que é que vocês acham sobre. Mata, né? E até o próximo vídeo. Mata, né?